E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o boné da Harley O logo clássico, tá? Bordado Na cor preto Aba regulável Parte de cima aqui Atrás também, você pode regular a abertura dele e fechamento no velcro Ele tem o símbolo da Harley aqui atrás também Por dentro é assim Não solta tinta Leve, gostoso de usar, beleza? Galera, se você quiser comprar, o link vai estar na descrição desse vídeo aí Se você quiser vir na loja, ver esse e outros modelos Que a gente tem mais cores aí, mais modelos, tá? O link vai estar na descrição desse vídeo A nossa loja fica na Avenida Paulista, 575, loja 213, no segundo andar Quer comprar pelo site e receber em casa? É upmoto.com.br Ou pelo WhatsApp, 011-99806-7042, beleza? Segue a gente aí no YouTube Deixa um like e compartilha com um amigo se você gostou, beleza? Abraço!